O comércio mundial foi uma das principais vítimas da crise causada pela Covid-19, mas o retrocesso em 2020 vai ser menos brutal do que havia sido previsto. Este é o cenário projetado pela Organização Mundial do Comércio, que também aponta uma retomada mais fraca do que a imaginada anteriormente. A OMC estima uma queda de 9,2% em volume neste ano contra uma projeção de 12,9% em abril, no cenário mais otimista. A queda global do comércio de mercadorias registrada no segundo trimestre, de 14,3%, foi a maior queda trimestral em toda a série histórica desde 2005. Foi um declínio muito acentuado no comércio. Para 2021, a instituição espera uma alta de 7,2% contra os 21,3% previstos na projeção de abril. A OMC alertou que qualquer recuperação pode ser interrompida pelos efeitos da pandemia, como novas medidas de confinamento em regiões que registram o ressurgimento do novo coronavírus. A rápida disseminação de uma vacina eficaz contra a covid-19 é vista pela OMC como um fator que pode impulsionar a confiança e aumentar o ritmo de expansão comercial em 2021.